Pra gente bailar, continuar o negócio aqui, hein? Ei, eu amo você Pra conforrer no ar Ei, eu amo você Ei, eu amo você Dei Samba, Feeja, en Samba, Fiva Que Vão Santa vai voar Em Santa, Fica, que Vão Santa vai voar Se hoje eu vou Se aquele lugar que eu não sei como que é Outra Bahia dovei, lá por dentro do meu mar No mar, ei, 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 no mar Ei, 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 no mar Ei, 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 no mar Canto o samba inteiro, hoje o samba contagia Salve a nossa povo velho no cantar E, ei, ei, no mar Ei, ei, no mar Quem samba chega, quem samba fica Que não samba, Califórnia Quem samba fica, que não samba, Califórnia Se eu me desligou É um bebe assim, não vou dar Outra Bahia dovei, lá por dentro do meu mar No mar, ei, ei, no mar Ei, 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 no mar Ei, ei, no mar Já Bahia dá um beijo Tu não me escapou no amigo E com o olho dessa é a coisa e vou tentar Ei, 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 no mar 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 Quem samba chega, quem samba fica Quem samba fica, que não samba, Califórnia Quem samba fica, que não samba, Califórnia Se eu me desligou Se é mulher, minha senhora Outra Bahia dovei, lá por dentro do meu mar E, ei, no 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 mar Vou dar tranquilo com o banheiro O importante é que o samba é o meu Em samba, em samba, em samba Quem não samba, já é só Em samba, ficha, quem não samba, já é só Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora Vou dar a minha dor, a dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor